Na música de 1976, a cantora Elis Regina já dizia em seus versos que vivemos como os nossos pais. Um ditado popular famoso e conhecido por muitos diz que filho de peixe, peixinho é. Mas e você? Acredita que os problemas também podem ser herdados passando de pai para filho? As histórias se repetem. Enquanto você não soluciona algo na sua família, quando você não tem uma cura, aquela história tende a se repetir. Isso aconteceu pelo menos na minha família. Acho que tem um fator psicológico, né? Porque se for a gente acompanhar bem, a gente se assemelha bastante com nossos pais, com as ações dos nossos pais. Os filhos acabam repetindo a história do pai, ainda mais por conta do convívio, o meio que vive, né? E eles acabam reproduzindo isso tudo. Então eu acredito que passa sim. Mas todo mundo também tem a capacidade de mudar a história. Eu acredito nisso também. Pode parecer bobagem, mas você sabia que a vivência que seus pais tiveram, seja ela boa ou ruim, influencia a sua vida hoje, inclusive a amorosa? Muitas situações comprovam isso. Divórcios que passam de geração em geração, famílias com tendências ao vício, traições, nervosismo e agressividade que são facilmente reconhecidos pela frase Puxou ao pai ou ela é igualzinha a mãe? Tem uma coisa chamada epigenética que fala que tem alguns traços que podem ser herdados, por exemplo, uma pessoa mais brava. Algumas características da pessoa podem ser sim passadas de pai para filho. A gente tem visto alguns casos de que as coisas se repetem enquanto a história não se completa ou se cura ou se resolve. Essas referências são chamadas de heranças negativas e são responsáveis por muitos relacionamentos fracassados. Na terapia do amor você aprenderá o que fazer para vencer as heranças negativas e dará início a uma nova fase de amor e felicidade na próxima palestra da reconstrução do eu. Terapia do amor nesta quinta-feira às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos.